Tô cheio de ódio dentro do estúdio X9 safado entregou nosso plano Nunca fui de ouvir opinião de surdo Minha meta ainda é ficar rico esse ano Vou fazer churrasco só com o Spotify Fazer lavagem do lucro da empresa O que do que essa mina quiser virou cem mil reais Vinte quilos na mesa É o jovem ao BRK Brand da tropa do MNIC Sempre na função pra blu gestão inteligente Frente goiabado lotado de bala Descarrego tudo em cima dos comédios Mostro riqueza pra inspirar Melna com colete no peito a prova de inveja Que se for do rap só quero meus cria no topo De carro importado modelo mais caro com banco de couro Estampando o Lacoste gastando um shopping pesado de ouro Então pode comprar que hoje eu vou gastar tudo que tem no bolso É o BRK Sou intocável Todo posturado calando quem muito fala Muita munição no estoque pra alemão não falta bala Mais um quilo no pescoço essa doida joga na cara Traçando aqui nós financia a firma do trem bala Forrado de jacaré morde minha blusa polo Passei de Kenen no pé ragei balão na moto Vogo na camisa de time ela quer tirar foto Eles querem saber o que tem dentro do meu Tô cheio de ódio dentro do estúdio X9 safado entregou nosso plano Nunca fui de ouvir opinião de surdo Minha meta ainda é ficar rico esse ano Vou fazer churrasco só com o Spotify Fazer lavagem do lucro da empresa O que é que essa mina quiser virou cem mil reais Vinte quilos na mesa Vinte quilos na mesa